Bom, esse seminário tratando do Mercosul e os países da Aliança do Pacífico, ele é extremamente relevante até porque, muito bem promovido pelo MRE, ele junta governo, academia, pensadores e setor privado. Pelo lado privado, a nossa visão é francamente positiva ao aumento dessa integração. No entanto, existem alguns obstáculos que nós poderemos transpô-los, mas teremos que ter uma ação conjunta, coesa e bem planificada. O mundo está andando muito rápido e a América Latina não pode ficar para trás, muito menos a América do Sul e os países do Mercosul e da Aliança do Pacífico. Então, o mais importante é que a conclusão deste evento nos coloque à frente com uma agenda propositiva, com ações, com prazos pré-determinados, mesmo que ela não seja tão ambiciosa, ela possa mostrar os resultados rapidamente. É assim que nós vemos e é assim que nós vamos trabalhar em comum acordo com o nosso governo do Brasil.